Eu achei tão lindo, aqueles ossinhos da bacia. Os ossinhos da bacia. Eu não tinha nada, eu era só um olhar. Vai ver que ele fazia parte, mas ele dizia, oh, você estava falando, o legão saraba é muito acima da merda. E como é que eu dormir com o neve? Ah, mas que pergunta mais indiscreta. Como é? É apenas uma pergunta, afinal somos mulheres adultas, maduras e trocas de felizes são sempre valorosas. Lá na estufa tem um jardineiro que é negro. Ah, sua maquinha. Hoje ele estava me ajudando com as mudas de orquídeas selvagens. Elas são muito delicadas, é preciso ter muito cuidado. Não tem nem um praço. Mães fortes, tudo cheio no céu. Estava muito quente. Me perguntou se eu tinha tirado a camisa. Não, não sou bem. Isso é só, isso é só brilhar. Eu estava só, no meio daquele esforço, descobrindo o pescoço, passando pelo anjo, pelo peito, pela barriga, quase sem tênis até. Eu estava sem aparecer. Eu estava morrendo, eu levantei a cabeça e os nossos filhos se cruzaram. E aí eu fiquei morrendo de medo que ele visse que eu estava morrendo. Ih! 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 Ai, morri de vergonha, saí com medo! Ai, mulheres maduras! Ela estava morrendo muito, 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 muito!